Starfield é genial, mas é burro É divertido, mas é chato É empolgante, mas é decepcionante Que aventura que foi Starfield E vai ser por muito tempo, tá? Mas olha o seguinte, esse review aqui vai ser um dos muito difíceis de fazer Porque eu gostei do jogo, eu gostei bastante do jogo Eu vou jogar, eu vou jogar muito e eu recomendo Mas ao mesmo tempo, eu tenho muitas críticas a fazer esse jogo Muitas, assim, também porque ele é gigante, né? Se ele fosse pequeno, teria poucas Mas como ele é gigante, tem muita coisa pra criticar Mas você, pessoa que não gostou do jogo Que sabe que não vai jogar É o Loading Simulator É o planeta é só terra e pedra É muito bugado Mano, eu não vou tentar te convencer a jogar E você que amou o jogo Eu não vou tentar te convencer que o jogo é ruim Eu só quero realmente relatar as minhas opiniões Coisas que eu vejo como problemas dentro de um jogo Que tinha de tudo pra ser incrível E não que ele não seja incrível Mas é que ele poderia ser melhor se esses pontos Eu acho que não incomodassem tanto, tá? Então, de todo jeito Eu sei que o pessoal que odiou o jogo Vai odiar esse vídeo Vai me xingar nos comentários Vai falar que eu tô sendo pago pela Bethesda Porque, afinal de contas A Xbox e a Microsoft estão me pagando Pra fingir que eu gosto de um jogo Né? Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo Estão me pagando Pra fingir que eu gosto de um jogo E aí eu vou jogar 11 anos de credibilidade fora Pra qualquer zé bunda Perceber que eu não tô gostando do jogo E tô forçando, né? Beleza, é isso Já o pessoal que amou o jogo Que não pode ver ninguém apontando defeito Também vai ficar bravo comigo Porque eu realmente preciso pontuar algumas coisas Mas isso aqui acho que é pouca gente Tem pouca gente que tá passando pano, né? Necessariamente Ou brigando com quem tá falando defeito O que eu tô vendo realmente É uma galera que tá mais posicionada onde eu tô Principalmente aqui no meu canal Que curtiu o game Mas consegue perceber que ele tem alguns defeitos Esses defeitos atrapalham o desenvolvimento do jogo E talvez esse defeito não seja um defeito que te incomode E aí você é super bem-vindo pra comentar e falar aí Porque no final das contas é isso, né? A opinião é que nem cu Cada um tem o seu E eu tenho a minha E mesmo assim Agora com 30 horas de jogo Mais ou menos Pouco menos de 30 horas Eu já tô pronto, né? Preparado pra fazer o review Vamos começar falando nisso Por que o jogo é genial E por que ele é burro ao mesmo tempo Primeiro de tudo Porque eu vou falar o defeito primeiro, tá? O Starfield tem o pior início de jogo da Bethesda Que eu já vi, assim É extremamente chato e desinteressante Quando você pega, eu vou citar o Skyrim, por exemplo Cara, o Skyrim você tá naquela vila Você é um prisioneiro Você não sabe o que tá acontecendo Aquele, não Fora que aquele carrinho demora pra chegar, né? Aquela carroça demora pra chegar Mas, mano Você chega lá Aí de repente vem um dragão Ataca Aí você desce pro subsolo Você tá amarrado O cara te solta Aí você tem a sua primeira luta Aí você luteia os seus inimigos E aí você entende como é que é o combate Como é que é o looting Aí você tem uma aventurinha pelo porão Tá, não sei o que Tudo acontece Dragão na cara Pula de telhado É aquela doideira E aí você acaba Você já tá, mano Encantado por aquele mundo Você chega num vilarejo E você começa a descobrir E aí vem também O design do Skyrim, né? Então você tem uma missão Pra entregar pro Yarl Não sei o que lá das quantas Se você for direto Você provavelmente vai se dar mal Mas se você decide Dar uma voltinha na vila Conversa com a galera Procure animais pra caçar Ali o jogo já vai te dar As primeiras mecânicas De cortar madeira De fazer De fazer armadura De Entrar numa dungeon Melhorar seus equipamentos Explorar uma tumba Que tem lá no alto da montanha Então ele já vai te dando aquilo Você tem um objetivo O seu objetivo no final de contas É chegar até o Yarl Lá no celular Eu nem lembro o nome Mas tem que falar com aquele cara Mas o caminho É extremamente interessante E o Starfield Não faz isso O Starfield Ele te coloca o objetivo Então começa com aquele início seco Aquele início ruim Aquele início difícil Aquele início complicado Que não tem nada É rápido É vazio E aí você já tem os objetivos Mano, e quando você vai fazer Os objetivos Você é Fast Travel E eu acho que é esse o maior defeito Definitivamente É o grande defeito Desse jogo pra mim Quando você pega O objetivo E você tem que resolver Ele dando Fast Travel Então grande parte Dos objetivos do jogo Você dá o Fast Travel Pra aquele lugar Você pousa No seu objetivo Você luta Com meia dúzia de inimigo Aí você sai E você dá outro Fast Travel E você entrega a missão O percurso A jornada Dos jogos da Bethesda Sempre foram muito bons E no Starfield Essa jornada é ruim A jornada pro objetivo principal Vamos imaginar um eixo aqui Um eixo Um vertical e o horizontal Acho que seria mais certo assim Não sei Enfim Mas onde o vertical É a missão principal E o horizontal São as missões secundárias Normalmente eu gosto De jogos de RPG Que fazem você jogar Em zigue-zague E aí no começo Você vai abrindo as secundárias E vai avançando na principal De uma maneira bem gradativa Até a hora que ele vai afunilando E chegando Quase que montando Uma pirâmide mesmo Onde as missões secundárias São a base Pra que você chegue forte E você finalize bem A sua campanha O Starfield Ele meio que não faz isso Ele tem uma Uma verticalidade Então a missão principal Ela é curta E a ideia dela ser curta É inteligente E é burro E eu já vou explicar pra vocês Sem spoilers O jogo Ele te estimula A fazer o New Game Plus Tá? Ele é lore-friendly Ele tá dentro Da história do jogo E isso é genial Tá? Porque você Quando você termina a campanha Você é estimulado A jogar do zero E quando você pensa Nessa estrutura De que ele é tipo Um roguelite E o que é um roguelite? Roguelite pra quem não conhece É tipo, sei lá Pô O roguelite é o Binding of Isaac Que você morre no Binding of Isaac Que você volta lá no começo Tem vários exemplos Tem vários exemplos e tudo mais Mas ele é um roguelite Porque o jogo te estimula A voltar no começo Porém você mantém As habilidades do seu personagem O nível do seu personagem Os seus perks E tudo mais Então quando você Zera o jogo A ideia do jogo É que você recomece E você refaça As suas decisões do jogo Pra você chegar no final Do jogo E fazer isso de novo Sim Tá? Ele é um jogo Que estimula o New Game Plus E aí Sabe aquele principal defeito Que eu falei Por exemplo Do início do jogo Ou da main questline Ser muito fast travel Quando você pensa Na estrutura do jogo Sendo um jogo roguelite Ser um jogo roguelite Ele faz todo sentido E aí é genial E é isso que dá um pouco de raiva Porque a sua primeira experiência Com o game Eu acho que ela é a mais importante E é por isso que tem pessoas Que estão odiando o jogo E é por isso que eu falei Que eu não vou tentar Convencer ninguém a jogar Porque se a sua primeira experiência Com o jogo tá ruim Eu não sou o cara Que vai falar pra você jogar 10, 15 horas Pro jogo clicar Tá? Mas a grande verdade é essa Então se alguém chegar pra você E falar Ruxa a campanha A sua experiência vai ser péssima Se alguém falar pra você Mano A sua experiência vai ser péssima Então Mas ao mesmo tempo Tudo funciona E eu acho que é por isso Que no final das contas Esse jogo tá com notas tão altas Porque ele é surpreendente Principalmente quando você Termina o jogo E aí o jogo literalmente fala Mano Agora vai lá Começa de novo E faz tudo diferente E aí você tem o interesse Porque a hora Que isso acontece Então todo mundo reclamar O jogo não segura a minha mão Não me ensinou nada E eu não quero que o jogo segure a minha mão E não me ensine nada Mas eu quero que o game design dele Seja interessante Pra eu descobrir as coisas Tá? E aí a gente já vai pra outro problema Você pega um jogo E aí ele vai colocar O primeiro inimigo Pra você vencer E tá tudo bem Porque você precisa Aprender os comandos Aí ele vai colocar Uma missão Ah entrega isso aqui na loja Aí você vai na loja Entregar uma encomenda O jogo não precisa te falar O que aquela loja faz Mas quando você entrega Aquele item na loja O cara já vai te oferecer Produtos pra comprar e vender E tá tudo bem Aí o cara vai falar Mano Você precisa colocar Essa peça na sua nave E aí você Só de entender aquilo ali Você vai se sentindo Desafiado E compelido até A testar as mecânicas do jogo E o Starfield Faz isso muito mal Tem um motivo Pra ele fazer isso muito mal Que é isso que eu falei Ele quer que você termine o jogo Que você faça um New Game Plus Termine o jogo E faça um New Game Plus E eu já vi que tem uma galera Que já tá tipo No terceiro, quarto New Game Plus E aí é o ponto Pra mim É um terror desse jogo A hora que a genialidade dele Entra em conflito Com a inconsistência dele Porque beleza Se você realmente Tem alguma coisinha Que clicou ali Então por exemplo No meu caso Clicou a curiosidade Eu queria saber Como é que as naves funcionam Eu queria conhecer os planetas E tudo mais Mas se isso aí não clicar Meu irmão Você vai ter uma experiência Muito ruim Mano Agora na penúltima missão Do jogo Eu descobri que embaixo Da cidade de Nova Atlantis Tem uma cidade secreta Tipo um subúrbio E é ali que rola Contrabando de pés Mas se eu tivesse Só passado reto Eu ia ficar dando Fast Travel Ia finalizar a campanha E não ia entender nada E aí também vem O ponto que eu acho Que o jogo brilha Que é a horizontalidade Lembra que eu falei? Então se o eixo vertical É a missão principal A horizontalidade do jogo É muito legal Ele não é um jogo Que te estimula muito A fazer esse caminho De zigue-zague Que eu falei Secundárias, primárias Secundárias, primárias Não Ele vai colocar as primárias Ali na sua frente Vai falar Mano Faz a hora que você quiser Pra fazer o New Game Plus Que você só descobre Depois que você zera a primeira vez Mas as secundárias dele Ele não estimula muito Você olhar Tanto que Você pode zerar o jogo Num nível baixíssimo Você pode zerar o jogo Eu tô jogando Na dificuldade mais alta Você pode zerar o jogo Sem upar a sua nave Mano Sem upar a sua nave Você pode pegar a sua nave E fazer as missões Isso que eu não vou falar ainda Do combate espacial Então Toda essa mecânica De novo Ela é muito inteligente Mas ela deixa muitas pontas E agora que eu tô nesse ponto Que eu entendi a parada Agora eu vou desencanar E eu vou só fazer missão secundária Porque agora é a hora Que eu quero casar Agora é a hora que eu quero montar Minha nave Agora é a hora que eu quero Melhorar meu personagem E pra eu fazer isso De uma maneira fluida Eu meio que tenho que ignorar A missão principal Então Dá pra entender Eu acho Eu não sei se tá muito claro Como eu falei Isso vai ser um review Muito difícil de fazer Eu só entendo O ponto positivo Que tem no jogo Que ele realmente é inovador Nessa parada do New Game Ah mas Pati Um monte de jogo tem New Game Plus Um monte de jogo é roguelike Sim Mas ele tentou mesclar Dois mundos dentro dele E eu acho que ele fez isso Particularmente bem Tá É realmente uma porta Abrindo pra um novo estilo de jogo E como a gente tá falando de espaço Eu particularmente que vi muito filme Muita série de espaço Sempre tem esse negócio De tempo espaço Então o New Game Plus Ele realmente Ele faz muito sentido O negócio dele É só que Isso é A ideia é tão boa Mas ela acaba sendo mal estruturada E é o que eu falei O início do jogo ser fraco Você entende ele Quando você tá fazendo o New Game Plus Porque aí Aquele início Que você Porque mano Pensa em você Na décima vez que você jogou Skyrim É o que eu falei A carroça é lenta Aquela carroça Com cavalinha lenta O momento ali Que vão cortar a sua cabeça É lento O dragão chega É tudo lento Então a décima vez que você tá jogando Você já tá de saco cheio Tanto que um dos mods Mais famosos do Skyrim É um mod que ele muda O início do jogo Ele te tira dali Ele te coloca em lugares Randômicos Pra você começar o jogo E o Starfleet não tem isso Porque o começo é rápido Ele é tosco Ele é besta Mas dane-se Porque no final das contas É só o início do jogo Você só precisa começar E ir logo pro universo E quando ele te abre as portas Pra você ir pro universo Aí é a hora que o jogo Realmente começa Então eles tem um universo Uma horizontalidade Muito legal E aí entra as missões de facção As missões de buscar coisa O comércio do jogo Os NPCs E isso realmente é bem desenvolvido As cidades são boas Tem sempre esse lado Mais Mais Do tráfico Do contrabando Tem um esquema de drogas Legislação Estilo de roupa dos personagens Peças de naves Mas mano Por mais que eles tenham feito Um sistema muito legal De criação de naves Por exemplo Você pode terminar o jogo Com a nave mais fraca dele Então é muito engraçado Porque ao mesmo tempo Que ele é um jogo Que a exploração dele Quando a gente vai falar Sobre por exemplo Entrar num planeta vazio Ela é fraca Ele tem uma horizontalidade De conteúdo muito boa Então você tem histórias envolventes Mano Eu postei aqui esses dias A história da nave da NASA Que eu achei A hora que você começa a achar Porque dá pra você achar Marcos no planeta Terra Da nossa sociedade A primeira vez que eu pousei Na Terra ela é vazia Mas às vezes você consegue Achar livros Que marcam Que colocam pontos Interessantes na Terra E esses pontos Interessantes da Terra São pontos Realmente interessantes Na Terra Tem uma história Tem texto Tem às vezes Na Terra não Mas tem uma história Por trás daquilo ali Tem exploração Tem itens E aí a gente tem Essa mescla Complicada de se dizer Realmente é um jogo Que eu não sei Eu não sou muito fã Não é pra qualquer um Porque sim Porque videogame é pra Qualquer um Se você tiver dinheiro Você compra e joga Nesse sentido É isso Se você tiver dinheiro Você compra e joga Mas no final das contas Não é sobre isso É sobre realmente Você achar alguma coisa Que clica Uma das minhas decepções Com esse jogo É que eu não me apaixonei Pela temática Espaço em videogame ainda Não foi o Starfield Que fez eu me apaixonar Por isso Mas eu gostei do jogo Num geral Como eu falei Eu recomendo pra muitas pessoas Mas eu não recomendo Que você tenha que se martirizar Pra jogar o jogo Jogar 10, 15 horas Se nada clicou pra você Em 5, 6 horas do jogo Realmente sai fora Vai jogar outra coisa Mas conforme eu fui jogando Alguma coisa clicou pra mim Desde o começo E conforme eu fui jogando A coisa foi melhorando E foi aumentando o interesse Alguns outros pontos negativos Por exemplo O combate ele é muito bom Eu adorei o combate Eu acho que ele super funciona As armas são gostosas de usar Tem planetas que tem gravidades diferentes Então você sobe e desce Nesse ponto ele é legal O ponto fraco dele É a inteligência artificial dos inimigos Então de novo Deu pra ver como é muito difícil Você avaliar Porque como um combate Pode ser bom E a inteligência artificial Ser tão ruim Que a inteligência artificial É péssima São muito ruins Eles são um inimigo Muito cabaço Eles às vezes saem correndo Pro meio do nada Eles não pegam É um terror Mas o combate funciona bem Mesmo um sisteminha de cover Básico Que é pegar um É legal Funciona E é divertido de jogar Por outro lado A gente luta praticamente Só contra humanos E aí Agora no finalzinho do jogo A penúltima missão dele Que foi uma missão Que eu levei mais de uma hora Pra fazer Uma baita de uma missão legal Você tem dois lados Pra fazer essa missão E sem dar muito spoiler Um dos lados Você enfrenta robôs E do outro lado Você enfrenta alienígenas E mano Eu não sei que momento Que eu enfrentei alienígenas Nesse jogo Porque enquanto Sei lá Você pega um Skyrim E você luta contra troll Contra goblin Contra morcego Contra guerreiro Contra lobo Contra urso Nesse jogo Mano Você passa 80% Lutando contra Outros astronautas armados Tá ligado Tipo Ou vai ser o Sideral Que vai ser aquele Aqueles pirata espacial Ou se você Sei lá Brigar com a UC Vai ser a UC Mas é sempre Mas é sempre o mesmo padrão Os caras dando tiro em você Com uma inteligência artificial ruim E as poucas vezes Que eles colocam alienígenas Que é por exemplo Essa missão Ou robôs No caso É muito mais legal Porque aí o bem Mano O lado dos robôs Eu odeio estar contra robô Era robô Era turret Era um terror E do outro lado Eram os escorpião Eles saiam da terra Eles cuspiam Eles me envenenavam Então Mano Foi muito legal essa missão Porque tinha variedade de inimigos Mas foi praticamente A única missão Que eu tive variedade de inimigos Além dela Teve momentos Que eu podia enfrentar Uns alienígenas Mas os alienígenas Cagavam pra mim Eu cagava pra eles E a vida seguia E é muito legal Porque o design dos alienígenas É legal Tem uns que são Uns grilos gigantes São uns bichos maneiros Assim, tá ligado? Uns cavalão Uns rinoceronte Mas eles são Completamente ignoráveis também Então é muito estranho Como eles colocam Tantos elementos legais Que são ignoráveis Durante a sua experiência de jogo Sabe? Ou posso falar Por exemplo também Do processo de criação de bases Eu tava vendo a galera Fazer umas bases cabulosas Que o Nofaxo tá maluco Com transferência de recursos De um planeta pra outro Mas ao mesmo tempo É totalmente ignorável Você não precisa perder Nenhum segundo do seu tempo Com isso Então é só realmente Se aquele negócio Clicar muito pra você Enfim Então é muito difícil Avaliar esse jogo Como eu falei Tive uma bela experiência Gostei do game Entendo o fator dele Que é inovador realmente Esse negócio do New Game Plus O New Game Plus Ser amigável com a lore do jogo Isso é muito legal Então ele faz parte da história Tudo isso é muito bem feito Mas ele sofre Com outras coisas Que poderiam ser bem feitas E realmente O negócio é muito padrão Quanto mais você joga Mais você vai gostando do jogo Mas eu não acho Que ainda assim Isso é argumento Pra eu falar pra você Mano Jogar Sem hora do jogo Pra finalmente gostar do jogo Não faz sentido Isso na minha cabeça Eu acho que quando um jogo Ele é bem feito E a gente tá com muitos Bons exemplos esse ano Por exemplo O Baldur's Gate 3 Não tem como não falar De Baldur's Gate 3 Quando a gente for falar De Starfield Porque Baldur's Gate 3 Ele é interessante Do começo ao fim O início dele Já te mostra Aquele monte de coisa Você fica um pouco confuso Mas ele tem Mano Coisas que você fica encantado Desde o começo A gente pode pensar Em vários jogos esse ano O próprio Jedi Survivor O Hogwarts Legacy São jogos que A sua experiência inteira Com o game É muito boa Então eu não acho Que por mais que Starfield seja genial Nessa parada E é sério Quando você zera A história do jogo É muito boa Mas ela é tão Mas a história É tão boa Mas ela não se compensa Por você ficar resolvendo Ela na base De Fast Travels Tá ligado Então é uma balança Muito sensível E não é à toa Que esse jogo é polêmico Ele realmente vai Dividir as pessoas Em 880 E eu não tô nem falando Do cara que é apaixonado Ou do cara que só Quer defender Porque ah não Porque é fã de Bethesda Tipo Não Ele realmente divide Opiniões neutras Que jogarem o jogo Que vão ter experiências Completamente diferentes Porque algumas coisas Vão clicar Algumas coisas não vão clicar O negócio é enrolado Enfim Então é realmente Muito difícil De fazer um grande review Se eu pudesse te recomendar Se você tá na dúvida De jogar Eu acho que você tem que pensar Nos defeitos Que você sabe que tem no jogo E ver se eles são realmente Um problema pra você Tem que pensar No seu tempo de jogo também Mano Eu vivo de videogame Eu faço live Eu faço vídeo Esse é meu trabalho E eu joguei 30 horas Desde que ele lançou Então mano Se eu tivesse um trampo normal 8 horas por dia 8 só de trampo Porque a gente bota Mais 2 horas de transporte E aí você chega em casa Tem que cuidar da família Tem responsabilidade social Você tem 3, 4 horas de jogo Pra jogar no final de semana Essas 3 horas Serem 3 horas ruins No Starfield Eu acho isso um defeito Muito gritante E não é por uma questão De ter pressa Não é por uma questão De nada Como eu falei Eu tive uma experiência legal Mas eu não posso recomendar Pra todo mundo Um jogo que você vai demorar Tanto pra funcionar Por outro lado Sim eu entendo As grandes notas do jogo Porque realmente Ele é impressionante Em vários sentidos Visualmente ele é muito bonito E não estou falando isso Porque eu estou me baseando Num print do boneco torto Do bug Porque o pessoal Nossa que jogo feio Colocou os NPC Tudo olhando de cima pra baixo Você não faz jogo ser feio Faz jogo ser bonito Mas na hora que você está Numa lua E aí você vê a paisagem Você vê o sol lá no fundo E aí um planeta Aí vem uma nave Faz o barulho Ela desce Pô a trilha sonora do jogo É impecável Então artisticamente Ele é um jogo muito maneiro A gameplay do jogo É boa Com exceção das batalhas no espaço As batalhas no espaço São péssimas Eu vi o review do Nufaxo Vale a pena ver o review do Nufaxo depois Porque ele por exemplo fala O Nufaxo é um cara que adora A temática de espaço Ele joga Star Citizen Ele jogou muito No Man's Sky E mano A batalha espacial É muito ruim Então É o contraponto De você ter uma mecânica incrível De criação de naves Mas quando você vai Para a batalha espacial Ela é péssima Se você jogar contra três inimigos Você está morto Se for contra um É fácil Ela é muito desbalanceada Você fica voando naquele vazio O que Por outro lado Ela é compensada Porque raidar as naves inimigas É muito legal Então você quebra o motor Você entra na nave Você mata todo mundo Isso é muito legal Mano Ele é um jogo muito assim Ele é muito de De coisas e coisas Tá ligado E com certeza Vai ter alguém nos comentários Adorei as batalhas espaciais E como eu falei Ele é um jogo Que vai dividir opiniões Neutras Para extremos Ou você vai odiar Ou você vai amar Né E é como eu falei Eu tive uma experiência Muito boa Né Eu joguei o jogo Eu consegui jogar Sem ficar pensando No Baldur's Gate Então Tá tranquilo Foi uma experiência Boa nesse sentido E agora que eu zerar Eu provavelmente Vou entrar no New Game Plus Vou fazer mais coisa Mas aí já não sei Nem se eu continuo Produzindo conteúdo Provavelmente já devo cortar Porque já tá vindo mais jogo Aí o negócio tá doido Tô doido pra jogar Os 3 of Stars Então É isso Manos Ele é um jogo realmente De defeitos muito gritantes E de pontos positivos Muito gritantes Se você não Liga pro defeito A sua experiência é muito boa Se o ponto positivo Não te pega A sua experiência é muito ruim Então Realmente é um jogo Bem difícil Eu passei praticamente A minha experiência inteira Tendo a certeza Que eu não numero Não dou nota numérica Aqui no meu canal Mas eu tenho certeza Que eu daria mais ou menos 7,5 ali de nota Mas quando eu entendi A estrutura do jogo Quando eu Né Agora quando eu cheguei no final E entendi que a ideia É o New Game Plus Ele é um roguelike Gigante RPG Bethesda E a história Realmente tem uma virada Muito legal A história do jogo Ela tem um negócio Muito bacana Essa é a hora Que eu dei uma subidona Na minha nota Que ele vai Tipo Pra 8,5, 9 Como eu falei Eu não numero notas Mas eu entendo a nota Quando ela chegou Nesse ponto No começo Foi difícil pra mim entender Porque tinha tanta gente Dando 9, 9,5, 10 Mas aí depois Deu zerar o jogo Deu terminar o jogo Aí eu fiz assim Putz Então é sobre isso Por isso que essa nota É tão boa Por isso que É assim que o jogo Foi feito Pra ser estruturado E por não ter isso Claro Realmente foi um problema É um review longo É um review Que eu só preciso Ser honesto com vocês Sobre o que eu senti Afinal de contas Parou de cair o cheque Da Bethesda Então tudo bem Então agora eu posso Falar a minha opinião Mas como eu falei Manos Vale a pena É um baita jogo Pra um Game Pass Então se você tem Mano É surreal Então se você é Assinante de Game Pass Joga Testa Tira suas conclusões Se você tem um pouquinho Mais de tempo Pra jogar E alguma coisa De deixar curioso Vale a pena Dar uma insistida Jogar um pouquinho mais Não recomendo Roxar campanha Deixa o jogo te levar Vai curtir umas missões secundárias Vai conhecer os personagens Vai conhecer as histórias E se não clicar Irmão Tá tudo bem não clicar Porque os defeitos dele Realmente são problemas Meio chatos E você tem Outros jogos Que vão atender melhor Alguma necessidade específica Que você tenha Na hora de jogar Pô Você quer exploração No Man's Sky é animal Você quer um RPG Que vai realmente sentir O impacto Das suas decisões De te dar liberdade Agora tem o Baldur's Gate Então mano Tem sim Dependendo das coisas Que você quer fazer Tem jogos muito melhores Sem a menor sombra de dúvidas Porém Sim Ele tem o crédito dele É um jogo Que vai ficar marcado É um jogo Que a gente vai ouvir falar Por muitos e muitos anos Inclusive Eu tenho que falar um negócio Os mods Eles realmente resolvem o jogo Eu por exemplo Coloquei o mod de inventário E melhorou Mano 100% da minha experiência O meu mod de inventário Pra algumas pessoas Não é problema Pra mim é Mas eu acho super covarde Da empresa jogar responsabilidade Nos modders Apesar de que a BTS Tem um projeto bem legal Sobre contratar mods E tudo É de extrema covardia Você colocar problemas Do jogo Pra serem resolvidos Pela comunidade Porque Por dois motivos Primeiro de tudo Que algumas pessoas Vão zerar o jogo Vão jogar 100, 200 horas Sem ter nenhum contato Com mods Então Você tira Você afasta Uma parte do seu público Do jogo Com isso E você afasta Mas eu acho muito covarde Porque você afasta A sua responsabilidade Porque aí você coloca um mod Que nem eu coloquei O meu de inventário E eu já vi Que tem uns dois Ou três mods ali Que são incompatíveis Ou seja Você gera problemas Pro seu usuário Então eu Pra usar o meu inventário Eu vou ter que abrir mão De outras coisas E aí alguns mods Prejudicam o desempenho Do jogo Então de novo A BTS Tira o corpo dela fora E fala Faz o que você quiser No seu jogo aí Mas quando você modifica Você tá assumindo um risco Você tem que estudar Eu mesmo Eu pago o Nexus Pra usar Eu até mostrei aqui Mas cara Não é um negócio Eu não acho que o mod Ele tem que ser Uma base avaliativa Então eu não vou nem comentar Essa parada aqui Se um dia a gente for falar De mods é outra coisa Porque eu acho Extremamente covarde Injusto De uma empresa Do tamanho da Bethesda E da grana da Bethesda Jogar essa responsabilidade Por cima de modders E deixar um jogo base Beleza O jogo base Para os modders Eles falaram Mano O jogo base É ótimo Para os modders Mas não necessariamente Ele é bom Para o jogador Para o usuário Para o consumidor Então também Não acho que isso É uma base Para a nossa avaliação Certo? É isso Espero que tenham gostado Não entendo nem Se eu vou ler os comentários Vai ter muita gente me xingando Mas se você não quer me xingar Manda um comentário legal aí Né? Porque vai ter muita gente me xingando É isso Então junto Beijo A gente Até a próxima E tchau E tchau